Para você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo contra o Flamengo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Péricles, Barçol, sapinta o jogo. Os bandeiras são de Santa Catarina, o Kleber Lúcio Gil e Amadine Bastos. O Péricles é do Rio, tapitando por Pernambuco. Felipe Luiz. Vai para o arrebesso lateral. Boa movimentação. Boa bola para o... Tentou dar uma pedalada, vai para cima da marcação. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Domino Vidal. O corte foi feito. Felipe Luiz. Bola foi boa. Tenta puxar o contra-ataque. Falta nele. O cartão amarelo chegou pesado ali, fez a falta e toma o cartão amarelo. Tenta puxar o contra-ataque. O cartão amarelo chegou. GOOOOOOOL!!! Pro GOOOOOOOL!!! Manda pro fundo do gol! OOOOOOOOL!!! Obrigado! Acho que nenhum treinador imagina, né, Casagrande? Por mais que você fale, não, vamos apertar desde o começo. Fazer um gol tão cedo assim, ninguém imagina um cenário tão lindo. É, ninguém imagina. Marca a pressão pra deixar o adversário sufocado, né? Mas não pensa assim em fazer um gol. Só pra deixar claro, isso é falta, né? Não foi marcado. Luan. Jogou a bola pro campo de ataque. Bola pra ele. Ô, Caio, por que que tão errando tanto passe? É dia de azar só? É, não, é dia ruim. Acabou ganhando o lance. O cenário tá todo bom, né, Caio? A torcida cantando, os dois times muito entregues no jogo, né? Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol, por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado, não. Eles tão procurando correr em direção ao gol. É. Vai prendendo bola, não consegue a jogada pra criar chance de gol. Agora, talvez. Marcado. Ficou sem a bola. E não vai ter vida fácil. Sempre um marca o corpo e o outro na sobra. Felipe Luiz. Encara a marcação. Vai pro lance individual. Faz a abertura. A torcida gostou da trama. Erra aqui, corrija ali ou corrija aqui e erra na sequência. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Arremesso lateral para a equipe. Pabllo. Everton Ribeiro. Já são quase 31 minutos. Primeiro tempo. Pabllo. Bola venenosa. Arriscou na trave. Demorou pra fazer a jogada e acabou indo pro lado que tava mais congestionado. Perdeu o lance. Gabriel. Olha a bola na direita. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Olha a ginga. Agora sim o toque saiu. Olha que boa jogada. E agora? Pé direito na bola. Pro gol. Tocou consciente. Olhou e esperou o goleiro e mandou pro fundo do gol. E o que era complicado agora fica um terror. A gente brinca de vez em quando, né? Quando você tá ganhando, cansa menos do que quando perde. Se não toma o gol, ainda continua. Ainda continua. O tempo daquele jeito lá. Não cansa. É, aí tomou o gol, caiu. Claro, e é lógico que é um cansaço emocional, né? É um cansaço mental. Não é só a questão física. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. Ele tem prazer em marcar. Aí chegou, perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Faz o corte. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Bateu pro gol. Pro gol. No final do primeiro tempo. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. E. Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. A vantagem diminui, o jogo volta a ficar mais disputado, mais equilibrado, mais aberto Vai ter que se cuidar um pouco mais porque o negócio ficou mais equilibrado Fica perigoso o jogo Vai pra cima da marcação, tenta se livrar e conseguiu, escapa E o árbitro capita o fim da primeira etapa Fala em jogo pra você, ligado na Globo, começou o segundo tempo Toda a ponta direita ofensiva pra ele jogar Pareceu ter sido tocado na hora que tava dominando a bola Davi Luiz Everton Ribeiro E aí na fase do lançamento Davi Luiz Everton Ribeiro Miranda Viu e abre pra ele Pablo Davi Luiz Davi Luiz Vai pra jogada individual Everton Ribeiro Gabriel Passa o fervor E vem com perigo Faz uma defesa No rebote No rebote O passo foi muito forte Vai pro arremesso lateral Fica com o arremesso lateral Fica com o arremesso lateral Foi pro lance individual Reinaldo Boa bola Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe Conseguiu a jogada Vai arriscar o chute E a bola vai embora pela linha de fundo E lamenta porque teve a chance De fazer o gol Boa bola Boa bola na esquerda Boa bola na esquerda Vai apertando o jogo Ele tem prazer em marcar Fez bem Ele vai pra trouxe por dentro Abriu o caminho pra bater pro gol E o juiz E o juiz agora marca a falta Mas o que que ele deu E aí Vai levar cartão amarelo Sem dúvida A falta é bem marcada E o cartão bem apresentado Esperando o cruzamento Que vai pintar na área Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Jogou pra frente Everton Ribeiro Chega a bola lá do lado direito Gabriel Tenta achar o caminho pra chegar a área Cruzamento pra área Olha o toque de cabeça Tava no meio da área E cabeceou com perigo Lua Lua Pra fora Futebol na Globo Aqui a emoção Volkswagen É hora de comprar o que vale Pode concluir pro gol Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Bateu Quando você jogava a bola Você achava legal O técnico fica Vamos Caio Vamos Caio Quando o técnico fala isso É porque ou você não tá bem no jogo Ou tá participando pouco Você preferia não ouvir Se ele esquecesse de mim um pouquinho Era melhor O corte feito Gabriel Consegue Se ajeitar ali E ficar com a bola Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Tira Joga pra longe Bateu pro gol Meteu boa bola Boa movimentação Agora sim sai um chute Bateu E bateu mal Luan Jogou a bola pro campo de ataque A abertura é boa A torcida gostou da trama Apertando o jogo Ele tem prazer em marcar Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Felipe Luiz Vem pro contra-ataque Olha que jogada Ficou pedindo falta Não ouvia pito não Gabriel E agora o árbitro apita O fim do jogo